O que é isso? Cristo, meu verdadeiro amigo é Jesus Cristo, achei a salvação de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Cristo, meu verdadeiro amigo é Jesus Cristo, achei a salvação de Jesus Cristo. O que é isso? 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 Boa profissão, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a louvadeira, 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 olha a louvadeira. O que que tu achou do Pragóide? Fala aí do Pragóide. Fala alguma coisa pra ele, manda algo pra ele. Nós temos meus prints também, a comunidade. Amanhã estaremos dando uma entrevista nos programas arrebatados da El Shaddai. É só ficar ligadinho lá na rádio, três horas da tarde. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que é a festa e agora, tanto do que já morreu. Não podes pensar que isso é o teu fim, dá pra te amar o que Deus manejou. Levante-se do som e me alcançou, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sair a mim, e quando você te enganou, restitui. Pela minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar. É tudo aquilo que o Senhor tem preparado aqui, é o que é o tempo que roubado foi. Não poderá se comparar, é tudo aquilo que o Senhor tem preparado aqui, é o que é o tempo que roubado foi. E ressuscitar, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sair a mim, e quando a gente enganou, restitui. Leva-me as águas tranquilas, lá para mim, Senhor, e exigera minha alma, restitui. O que é meu, sair a mim, e quando a gente enganou, restitui. É isso aí, o fragode aqui na área. Eu sou o Néo Camper, curioso do mundo do clube. Fala, alto, fala alto. Eu sou o Néo Camper, curioso do clube. Quero dizer para todos vocês, que eu te abençoe vocês, e toda uma família de vocês. Quer dançar, quer dançar, senhor? Vem com o fragode aqui. É isso aí, o fragode aqui. O fragode aqui, o fragode aqui, o fragode aqui é um abração para vocês. Eu não sei a graciais! Parleí, Corlin! Dá tchau aí, dá tchau! O Batalha é os promenados... Você que está ligadinho no YouTube! O Ragué de Rio! O Batalha é os promenados... Os promenados... O que você tem um cara assim? 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 A velha soa forma assim?